Falar baseada, beleza? Mais uma remessa para fazer entrega essa madrugada aí para o pessoal aqui de Santa Catarina Aí Alex, tem o Galáxia aí, daqui a pouco vai estar aí com o antigo aí em Palhoça Depois a gente tem o Lucas, que é esse Iron aqui, vai lá para o Morro da Fumaça Desculpa, não é o Lucas, é esse Pedal Power Drive Pedal Power Drive, vai ser entregue essa madrugada também Depois a gente tem o caiaque do Edenilson, que é esse Iron cinza camuflado Caiaquezinho show de bola São Lugero, que depois tem Braço do Norte, também vai ser entregue essa madrugada O Iron verde camuflado, com Pedal Power Drive e Carrinho Porta Vara também Temos outro que vai ser entregue essa madrugada também em Florianópolis Cliente Diogo Caiaquezinho Ares Selva Tudo certinho também Mais outro cliente que está vindo do Rio Grande do Sul Xangri lá Nós vamos nos encontrar no meio do caminho Para estar fazendo a entrega para ele também nessa madrugada E a galera que quiser comprar um caiaque aí, ó Só chamar nós aí no WhatsApp 479-8459-3734 Beleza? Valeu! Um abraço para a turma aí E aí E aí E aí